Tu és meu filho e eu hoje te gerei Tu és meu filho e eu hoje te gerei Fui eu mesmo que escolhi este meu rei E em Sião meu monte santo consagrei O decreto do Senhor promulgarei Foi assim que me falou o Senhor Deus Tu és meu filho e eu hoje te gerei Tu és meu filho e eu hoje te gerei Tu és meu filho e eu hoje te gerei Podes pedir-me e em resposta eu te darei Por tua herança os povos todos e as nações E há de ser a terra inteira teu domínio Com cetro férreo haverás de dominá-lo E quebrá-lo como um vaso de argila Tu és meu filho e eu hoje te gerei Tu és meu filho e eu hoje te gerei E agora poderosos entendei Soberanos aprendei esta lição Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória E prestai-lhe homenagem com respeito Tu és meu filho e eu hoje te gerei Tu és meu filho e eu hoje te gerei Tu és meu filho e eu hoje te gerei Tu és meu filho e eu hoje te gerei Obrigado.